Na noite dessa quinta-feira, nós estamos retomando a segunda fase da Operação Sinergia. Operação que ocorre no estado do Paraná inteiro, por iniciativa da Secretaria de Segurança Pública. Então, o objetivo dessa operação é a integração entre as forças de segurança do estado e também dos municípios. Então, aqui em São Miguel do Iguaçu, também estaremos em Taiculândia, Missal, Medianeira, toda a região, com as equipes da Polícia Militar, equipes da Polícia Civil. E aqui em São Miguel também contamos com o apoio da Guarda Municipal. Também temos aí na região da Rodovia, Polícia Rodoviária Estadual. Então, realizando diversas abordagens, objetivo localização de armas, drogas, coragidos da justiça, visando sempre a sensação de segurança para a comunidade, a ostensividade e a visibilidade das forças de segurança.